Uma fiscalização do Instituto de Metrologia do Piauí identificou balanças irregulares em padarias e restaurantes de Terezina e de São Luiz, ou melhor, e de Luiz Correia. O Rony Oliveira está ao vivo e tem uns detalhes pra gente aqui dentro da nossa programação. Terezina e Luiz Correia com essas irregularidades, Rony. Quais os detalhes a respeito desse trabalho do IMEP? É com você. Oi, Treyce. Bom dia pra você e pra todo mundo que acompanha agora a nossa programação. Exatamente três durante essa fiscalização, pelo menos 21 balanças foram fiscalizadas aqui em Terezina e também no município de Luiz Correia, lá no litoral do nosso estado. Sobre esse assunto a gente conversa agora ao vivo com a Maria José, que é coordenadora de fiscalização aqui do IMEP, vai trazer mais detalhes pra gente sobre essa operação. Bom dia, coordenadora. Seja bem-vindo ao Piauí no ar. A gente quer entender um pouquinho sobre primeiro esse plano de fiscalização. O que é que ele é de fato? Bom dia a todos. O Plano Nacional de Vigilância do Mercado, o IMEP, na verdade, já faz isso nas datas específicas, como a venda de brinquedos no período natal, dia da criança, dia das mães, como também agora ele colocou os instrumentos metrológicos para estarem contidos nessas operações especiais. Agora, no mês de julho, foi a fiscalização de balança em panificadoras e restaurantes. Nós vamos ter operações e instrumentos que são utilizados no trânsito, como radares, taxímetros, cronotacógrafos e instrumentos que são utilizados na revenda de combustível, como a bomba de combustível e a medida de volume de 20 litros. Bom, essas operações o IMEP está fazendo simultaneamente em todos os estados. No período que o Piauí está fazendo, todos os estados também estão fazendo o mesmo serviço, que é para ter um resultado de quais instrumentos estão apresentando mais, vamos dizer assim, estão acontecendo mais erros contra o consumidor. Bom, e sobre essa fiscalização específica que vocês fizeram aqui em Teresina e Luiz Corrêa, vocês conseguiram constatar o que, de fato? Bom, o mês de julho foi a operação de fiscalização de balanças em panificadoras e self-service. Bom, de 45 empresas que nós fiscalizamos, 10% delas continham alguma irregularidade. Por exemplo, a balança apresentava erro contra o consumidor, lacres violados, encontramos balanças sem o modelo de aprovação do IMEP, como também a ausência de informação do preço do quilograma do pão francês e a ausência da informação da tara, do recipiente, que é utilizada na balança para o consumo do alimento de imediato. E para essas empresas que foram fiscalizadas e que apresentaram alguma irregularidade, o que é que é determinado a elas? Bom, é aberto o prazo para a defesa, né? O cumprimento do devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório. Posteriormente, elas vão receber uma autoinfração em casa e a multa, né? Que eles vão receber uma GRU com o valor da multa, que também podem recorrer junto ao IMEP, entrando com recurso. O processo legal aqui no IMEP é respeitado. Agora, se realmente não tiver como constatar que o instrumento não tinha nenhum erro, aí ele vai sim ser penalizado. Governadora, muito obrigado por nos receber. Três, então, como eu falei agora há pouco, foi em Teresina e Luiz Corrêa, essas fiscalizações, pelo menos 21 balanças em 45 estabelecimentos. E olha só, Três, tem uma outra informação que eu vou acrescentar aqui antes da gente finalizar, que é sobre dúvidas e sobre denúncias também, que tem um número do IMEP que as pessoas podem entrar em contato para poder falar essas informações, que é o 86994561921, para que as pessoas possam entrar em contato e denunciar também ou tirar alguma dúvida a respeito desses assuntos. Três, sim. Obrigada, Rony, pelos detalhes. E um excelente final de semana para você. A gente se encontra na segunda Muita Saúde e Paz. Viu, lindo?